E aí galera, beleza? Aqui da Valor é o Patif e estou hoje aqui com Drizzy, Marques e Coelho, velho. Que lindo, até o Coelho hoje aqui, cara. Intro feia, cara. É, mano, parece um bobão. O cara faz 10 vídeos por dia e tem que ficar repetindo essa intro feia. Tá, voltamos, eu cortei o vídeo sem querer e eu não vou fazer intro de novo porque eu tô intimidado pelo Coelho, cara das lindas. Vamos correr, vai. Vai, Randal, porque... Vai, Randal, porque... Só que vem nessa que tem mais coisa aqui. Eita porra! Pois mexe. Agora vai. Caralho. Agora, agora eu sei o que eu tô fazendo. Socorro! Mano! Socorro! É eu e o Patif? É. Fudeu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô só correndo e apertando o botão. Ai, ai! Ah, não, mentira, mentira. Nossa, são muitos ídons. Vai, mano, manda pro lado, cara. Vai se matar aí, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Falou! 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 Ai, sai, filho da puta! Nossa, olha aqui o Vibriador, cara. Ah, não! Caralho, eu ganhei o Caralho! Tchau! Eu não sabia que ele jogava o gancho pro lado que eu apontava. Que merda. Eu também não. Matei já. Ah, não! Mas já era, mas já. Já era. Ah, por que eu fico na final e só perco? Que merda. Valeu, falou. Chupa essa manga. Sou muito zica, rapaz. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Não sei nem quem sou eu. Ah, meu Deus! É os idea, velho. É pedir pra perder. Eu morri. Morri! Caralho, eu não sei o que eu faço. Eu também não, Rodrigo. Eu tô só correndo e apertando o B aqui. Eu só morro. Eu só me acho que o meu personagem tá caindo. Olha. Os dois parecem... Ah, os dois! Cagado da porra. Cadê eu? Socorro! Socorro! Porra, eu me matei duas vezes já, velho. Eu sou muito bom, mano. Não, caralho. Oh, 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 oh. Uou! Não deu um combo ali, moleque? Caralho, mas deu cem mísseis seguidos, velho. Calma. Ah, mano. Ai, 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 ai. Peguei. Caralho, eu morri. Eu não pode ver. Eu não pode ver. Ah, para de pegar a caixinha, velho. Foi. Eu não paro de pegar essa caixinha maldita também. Ah, moleque. Chupa. Tem que matar o patife agora. Não, não, não. Para de me perseguir, filha da puta. O coelho também está com dois. Minha vida depois disso. Não, mas exatamente isso. Não, mas sai. Eu tenho que ganhar. Sai, sai. Mata o coelho, gente. Eu vou ficar aqui em cima de um coelho. Caralho, eu estou vivão. Estou vivão, estou viv... Não. Vim, 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 vim. Ah, que cagada, velho. Meu Deus. Agora vai crachar essa porra. Aí, funcionou. E agora é para aquela velha? É para o... Para a direita. Para a direita. É sempre para a direita, velho. Sempre para a direita. Opa. Ah, merda. É nada naquela hora que eu perdi. Eu fui para a direita e vocês foram para a esquerda. É porque a gente já estava na volta, né, besta? Besta. Eles estão só me enganando. Ah, mas... E agora? Só presta atenção, mano. Só presta atenção. Ah, não. Errei. Ih, ih. Ih, rapaz, olha. Já estou partindo. Era ótimo o efeito sonoro. Caralho, vai se sofrer. Caralho, vai se sofrer. Caralho, vai se sofrer. Caralho, desgraçado, mano. Morrer. Sai, moço. Ah, não. Ah, vai se sofrer. Ah, vai se sofrer. Ah, vai se sofrer. Ah, vai se sofrer. Ah, valeu, falou. Nossa, eu sou muito zica nessa corridinha, moleque. Nossa, que vício, velho. Quero usar as boas meninas. Caralho, ninja. Ah, vai se sofrer. Mentira, meu carinha pulou pra trás. Ah, estou muito zica nisso aqui. Eu tenho simprometido drinks. E respeito. Ah, eu senti isso. Você sentiu? Que bom. Ah, não. Não, não. Não, deixa eu perder. Não, deixa eu perder. Espera aí, eu. Espera aí, eu. Estou chegando. Ah, não, não, não. Eu estou chegando, gente. Caralho, mano. Eu corri muito. É, por isso que é speedrunner. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos matar, mãe. Não, usa. Não, usa. Não, usa. Puta, congelei. Mas eu me fude mais. Vai, vai, vai. Vou pegar você, Marcos. Ah, não. Ele está com um ganchinho. Fudeu. Ah, eu estou com um ganchinho. Passa aí. Ai, caralho. Otário. Ai, caralho. A melhor parte é para usar o ganchinho, velho. É pedir para perder a amizade. Ah, não. Que mentira. Ah, Fê. Eu estava me vendo ainda. Eu estava me vendo ainda. Isso é um absurdo. Eu uso assim. Vai, ó. Ai, 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 ai. Vencedor agora. Quando eu acho que vou triunfar no bagulho, eu... Ah, eu bati a cabeça na bagaça ali. Caralho, bati. Não. 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 Tchau. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Vai, vem com esse caralho, mano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, tá competindo demais isso aqui. Ah, tá, eu tô competindo muito. O jogo tá comprado, vocês não estão nem ligados. Caralho, ô. Comprado. Eu usei um negócio aqui que eu não sei nem o que é. Agora vai. Não. Já foi o primeiro já ali, ó. Meu Deus. Nossa, o diesel é muito ruim nesse bagulho, sério. Eu nunca joguei essa merda, mano. Ninguém é aquele gorgor. Só o coelho. Ah, eu joguei, mas eu joguei pouco. Tem que deixar eu ganhar e ser bonito, senão a galera... Ah, ele já jogou. Caralho, o coelho perdeu mesmo já sendo jogado. Que lixo. Aí, aí. Ah, não. Eu não peguei. Caiam aí. Ah, não. Mentira que essas caixinhas gastadas acabou com o meu ganchinho. Isso. Não. 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 Fudeu. 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 Eu sou burro. Corre só. Meu Deus. O cara pula o efeidinho ali. Não. Filha da puta. Caralho, velho. O melhor jogo, meu Deus. Os comentários desse jogo é... Não, não, não. Ah, não. Agora há pouco eu estava sem jogar e ouvindo vocês falando, mano. É muito escroto. Não faz sentido nenhum. É só efeito sonoro. Ai. Ui. Ai. Pega. Pega. Não. Pega um, Marcos. Filho da puta. Ah, meu Deus. Que delícia. Tô com o acorde. Ah, não. Eu caí nessa porra. Esqueci da... Não, não. Minha hora de brilhar. Ah, não. O Marcos vai ganhar, velho. O Marcos é seu grande campeão. Não pode ser. Eu quero muito ganhar. Eu quero muito ganhar alguma coisa em vídeo. Meu Deus. Eu não vou fazer isso, não. Ah, não. 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 Ah, que verda. Obrigado. Pô, mano. Galera, vocês querem mais vídeos desse jogo? Deixa que eu ganhe aquele favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Caldo, Coelho, do Marcos e do Drizzy. Estão aí na descrição. Obrigado pela participação, meus amores. Um beijo na bunda. Até a próxima. E valeu.